E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis e você está no canal 3Dus. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma gameplay comentada. E o jogo de hoje é um jogo que ainda não chegou no Brasil, mas você já pode adquirir no Brasil. Como assim? Nenhuma editora trouxe o jogo ainda, então o jogo não vai estar em português. Mas tem alguns exemplares do jogo importados em inglês que você pode estar adquirindo. Inclusive já tem na Bravos Jogos, certo? Eu estou falando de One Piece Card Game. É um jogo colecionável onde você vai montar o seu baralho para competir contra outro jogador. Então é um jogo um contra um, certo? No vídeo de hoje eu chamei o meu mano Flávio para a gente jogar uma partida mano a mano de One Piece. Onde cada um de nós tem o nosso deck montado. Não são decks iniciais, certo? São decks montados a partir de boosters, enfim. Ele tem uma coleção incrivelmente grande e a gente chamou ele para jogar com a gente, com os decks que a gente fez, certo? Muito bem, é um card game muito simples, muito rápido. Vocês vão perceber que a gameplay é muito rápida. A gente ainda se enrola um pouquinho tentando explicar um pouco o que a gente está fazendo. Tentando contar para vocês como que funciona um pouco o jogo. Afinal é uma gameplay comentada. Então o jogo em uma partida não dura basicamente 10 minutos, certo? Para quem gosta de One Piece é um prato cheio, que tem muitos, muitos personagens. A qualidade do jogo é absurdamente bem feita, certo? Uma qualidade incrível, certo? Então vocês vão ver algumas cartas ali que tem uma arte mais diferenciada e tal. Cartas holográficas que todo bom card game geralmente tem, certo? E fora que One Piece é One Piece, né? Mais de mil episódios aí e parece que nunca vai acabar essa obra. Está chegando agora a série da Netflix no dia 31 de agosto, agora na quinta-feira, né? Que a gente está postando esse vídeo. Então se você curte One Piece ou se você curte card game, curte jogos competitivos, talvez esse jogo seja para você. Então fica aí depois da vinheta e vamos ver como é que se joga e como é que funciona uma partida de One Piece card game. Procurando o melhor lugar para você adquirir o seu jogo novo? Você está precisando de acessórios para deixar suas partidas ainda melhores? E ainda assim com as melhores promoções? Você deseja participar dos melhores eventos envolvendo jogos de tabuleiro no Brasil? Então você precisa conhecer a Bravo Jogos. Muito mais que uma loja, é o nosso lugar de diversão. Muito bem pessoas, então aqui a gente está com um deck que a gente montou, tá? Não são os decks iniciais, eu estou aqui com o deck de Ace vermelho e o Flavio está com o deck de... Catacuri. Catacuri, totalmente amarelo, né? Um dos muitos filhos da Big Mom. Muito bem. Então como é que vai funcionar? A gente tem os nossos decks aqui, tá? Com 50 cartas. Os deckzinhos de Dom com 10 cartas. Então, por mais que você vai fazer uma montagem de deck, né? As cartas de Dom são sempre as mesmas, certo? Então você vai ter o deckzinho aqui. Vou deixar viradinho para baixo. A nossa mão é de quantas cartas mesmo? Cinco? Muito bem. Então a gente vai comprar cinco cartas. Vocês vão ver aqui minhas cartinhas aqui no vídeo. Quatro. Cinco. O custo das cartas vai estar sempre aqui nesse numerozinho, certo? Então aqui a gente vai ter os custos delas que a gente vai ter que gastar. Gastar não. A gente vai ter que exaurir dons para fazer isso, certo? Os poderes dos personagens vão estar aqui nesse outro lado. Assim como o nosso capitão. A gente vai olhar essa mão inicial. A gente vai ver se a gente vai querer ficar com ela. Ou se a gente vai querer fazer o mulligan. Se a gente for fazer o mulligan, o que a gente faz? A gente simplesmente pega a mão e a gente vai embaralhar de volta no deck, certo? Então eu vou pegar aqui só para mostrar para vocês. A gente não pode escolher nenhuma cartinha para ficar, né? Diferente de alguns outros card games, o mulligan aqui, ele é tudo ou nada. Vai ficar com a mão. Vai ficar. Ih, já vi que o negócio ficou feio. Um, dois, três, quatro, cinco. Rapidinho aqui só para a gente começar. A gente define então o primeiro jogador. Já definiu a mão inicial, a gente vai pegar o número de vidas. Então eu vou botar aqui as minhas vidas desse lado. Flávio, pode botar as dele daquele lado lá. Então um, dois, três, quatro, cinco vidas. Certo? Você pode organizar do jeito que você quiser. Contanto que fique explícito que uma está em cima da outra, né? Você não vai escolher aleatoriamente. E aí a gente já pode começar a jogar. Quem vai começar hoje? Vai começar. Muito bem. Então eu já vi essa outra mão aqui para mim, né? Então vamos começar. A gente começa sempre o primeiro jogador com um dom. Então ele vai ficar aqui na minha área de jogo. Eu vou deixar ele mais para baixo aqui. Vocês não vão ver ele necessariamente. Mas a gente começa só com um dom. Muito bem. Então o que a gente faz à nossa mesa? Primeira coisa, a gente compra uma carta. Compra o número de dons. Depois compra uma carta. E agora a gente joga. Muito bem. Como vocês podem ver, eu estou muito bem com essa minha mão inicial aqui. Eu não vou jogar nada, né? E eu não posso atacar no primeiro turno. Eu simplesmente passo a vez. Então no meu turno, semelhante ao Eduardo, vou comprar aqui um dons. Dois dons. Dois dons. Dois dons porque ele é o segundo jogador. Só o primeiro jogador compra um. Com uma cartinha. E eu também não posso atacar o Eduardo. Eu poderia também baixar alguma cartinha, que é o que eu farei. Então eu vou exaustar um don. Exaustar no caso que a gente está falando, é deixar de ladinho. Vou gastar aqui um donzinho. Acho que não sei se meus dons estão aparecendo. Ah, não, não. Acho que só o seu personagem. Agora. Agora está aparecendo um pedacinho, está bom. Está aqui. Esse aqui está ativo e esse aqui está utilizado. Muito bem. Então eu vou baixar aqui a minha primeira carta, é a Pudding. Então quando eu jogo ela, eu olho as quatro cartas do topo do deck e eu revelo. Ou um Sanji ou Piratas da Big Mom. Então eu adiciono para a minha mão e o resto. Então o restante eu jogo para o fundo do deck em qualquer hora. Então tem algumas habilidades que é quando você joga a carta, on play. Então no momento que jogou, acontece. Tem outras que você tem que ativar, tem outras que é quando está atacando, enfim. São várias habilidades diferentes. Essa aqui no caso é só no momento que ela é jogada. Então é uma só vez que você vai fazer esse efeito aqui e já era. Revelei a carta. Ok. Ela vem para a minha mão e o resto vai para o fundo na ordem que ele quiser. Ok. E daí eu passo. Tudo bem. Então, minha vez. Vou comprar agora dois dons, né? Que agora, a partir de agora é sempre dois. Compre uma carta. Olha só, gostei, hein? Quando a carta fala Character, É qualquer personagem do oponente. Quando especifica Captain, é só o capitão. Certo? Muito bem. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou exaurir dois dons. Dois. Certo? Eu vou baixar aqui o Sanji. Quando você baixa uma carta, ela não pode atacar naquele turno. Mas o Sanji, ele tem o poder que ele ganha Rush se você usa dois dons nele. Certo? O que eu não posso fazer, pessoal. Eu tenho um. Eu só fui me ligar depois que eu baixei isso. Tá? O que é o Rush? Que você pode atacar no mesmo momento que você baixou ele. Então eu fiz uma jogada muito ruim. Mas você entendeu. Então-ses, então-ses, que farei eu? Poderia ter jogado outra coisa. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse dom aqui. Vou mostrar pra vocês como é que funciona o combate. Vou usar esse dom aqui. E vou anexar o meu capitão. Certo? Então a partir desse turno, esse meu capitão aqui tem mais mil de poder. Então ele tem seis mil. E aí eu vou usar ele pra atacar o capitão do meu oponente. Eu poderia atacar qualquer personagem. Certo? Desde que o personagem estivesse... Exatamente. Se o personagem tá assim, eu posso atacar ele. Se o personagem tá assim, eu não posso atacar ele. Certo? Então eu vou atacar o capitão do meu oponente. Seis mil contra cinco mil. Então é nesse momento que o Flávio pode tentar se defender com algumas cartas que ele tem na mão. Algumas cartas vão ter nesse cantinho aqui, no caso o Sanji não tinha, um counter. Que nada mais é do que mais poder pra adicionar. Então o Flávio tinha um counter de dois mil. Ficou sete mil. Defendeu. Beleza. Essa carta é descartada. E aí eu não consigo atacar de novo. Beleza. É a vez do Flávio. Aí eu volto meus donzinhos. Abro mais dois. E compro uma carta. Muito bem. Eu vou então gastar. Vou anexar aqui. Um don. No meu capitão. No meu líder. Que a habilidade dele diz que quando eu ataco, e ele tem um don anexado, eu olho a carta do topo da vida, minha ou do oponente. Tá? Daí eu posso colocar ela ou no topo da vida ou embaixo da vida. E o meu líder ganha mil de poder durante essa batalha. Muito bem. No caso, eu vou jogar uma linha. Então essa habilidade desse capitão dele dá um certo controle. Porque daí ele consegue ver aqui o que vai ter nas cartas de prêmio dele, né? As cartas de vida dele. Então quando ele tomar dano, ele sabe exatamente o que ele vai comprar. Que nem aquelas cartas que tem o triggerzinho ali. Então a gente consegue controlar pra vir no momento exato. Exatamente. No caso ali, a gente tá com ele. Então, né? Fazer o quê? A gente tenta. Então eu vou ativar aqui. Ah, eu já devia ter exato dele pra fazer isso, porque é quando ataca, né? Mas enfim, eu vou atacar do mesmo jeito. Então ele tem aqui 5 mil de poder, mais mil aqui da habilidade e mais mil do dom. Então eu tô atacando com 7 mil. Muito bem. Eu posso agora tentar me defender, certo? E é o que eu vou fazer. Eu vou gastar aqui, ó, esse cara aqui, certo? Que ele tem aqui mais 2 mil, 7. Mas ele ainda tá ganhando, né? Então o que eu preciso fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou usar a habilidade dele, que quando ele tá atacando ou sendo atacado, eu posso gastar, descartar cartas de evento pra aumentar mil de poder pra ele. E é o que eu tô fazendo. Vou descartar aqui. E aí ele ficou com 8 mil. Não tomou dano nenhum. Olha só como ele é porradeiro. E eu vou gastar aqui mais 2 dons. Vou deixar aqui do ladinho pra ver o que eu gostei. Ok. Pra utilizar um evento. Vou baixar aqui o Thunderbolt. Que daí eu posso descartar uma carta do topo da minha vida. Ele perde uma vida? Olha só. E eu dou KO e um dos personagens do oponente custam 5 ou menos. Nossa, ele matou o Sanji. Ele perdeu uma vida pra matar o Sanji. Que sacanagem. Muito bem. Temos um vencedor. É isso aí? Isso. E eu passei. Muito bem. Você percebe, então, que o seu turno não acaba quando você usa, quando você ataca. Certo? Diferente do Pokémon que o ataque encerra o teu turno instantaneamente. Muito bem. Então vamos lá. Vem pra cá. Esse dom volta pra cá. Esse aqui também. Mesmo que eu tivesse alocado aquele dom lá, ó. Era só no meu turno que ele ficava com mais mil, viu? Então aqui, ó. Mais dois donzinhos. Um. Dois. Percebe que você vai ficando cheio de coisa, ó. Uma cartinha. Aham. Então, estamos com essa mão aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou botar esse cara aqui, ó. Vou gastar dois dons. Um. Dois. Tá? Vou botar esse cara aqui. Tá? O Fossa. Esse cara tá na Fossa. Por que eu vou botar ele? Porque ele é um cara fraco, né? Ah, só dois mil? O que eu vou fazer com ele? Só que ele tem a habilidade de blocker. Certo? Ele é um bloqueador. Quando o Flávio tentar atacar o meu líder, eu posso... Ou qualquer outro personagem meu, eu posso usar ele pra ele tomar o dano ao invés do personagem que o Flávio mirou, né? Então tá aqui meu blocker. Tenho um guarda-costas agora. Né? E ainda me sobrou aqui uns donzinhos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar mais três dons. Olha só. E eu vou baixar aqui o Jinbe. Não posso atacar com nenhum deles, né? Mas o Jinbe tem o seguinte poder. Quando ele ataca, o meu líder ou um dos meus personagens, os outros, ganham mais mil de poder durante esse turno. Então ele ataca e deixa outro da minha tripulação forte. Seja o líder ou outro personagem. Certo? Como eu desci eles agora e não posso usar pra atacar, eu vou usar o meu líder aqui pra atacar o líder do Flávio. E eu vou utilizar aqui um compterzinho. Ok. Só pra dar mil. Só pra defender. Beleza. Defendeu. E passei a luz. Então, vou preparar aqui o meu... Coitimos altos que eu tô ganhando que ele tá só com quatro vidas. Calma, calma que o deck amarelo ele manipula a vida. Então eu posso esperar a vida depois também a qualquer momento. Isso aí você é roubar. Não vale não. Não vale não. É, é pra isso que serve o joguinho. Para que vocês roubalhem. Então vamos começar. Eu vou gastar aqui dois dons. Na humildade. Porque eu sou humilde. Pra usar outro Thunderbolt. Olha só. No nosso amigo Jim. Ah, pra que isso, cara? Pra que isso? O cara não teve nem a chance de brilhar. Olha, eu descartei uma Big Moon. Olha só que big mistake esse. Isso aí, vai se matando. Vai se matando. Calma, calma. Tranquilinha, meus clientes. E eu vou gastar aqui mais três donzinhos. Ok. Pra usar o Tropical Torment. Só tem evento nesse baralho do Flávio ali. Sim, a minha mão veio praticamente estoura de evento. Então, se o meu oponente tiver quatro ou mais vidas, ele descarta uma carta do topo do deck de vidas dele. Oh, me tirou a vida assim, ó, de graça. E, aqui tem trigger. Eu posso usar? Pode. Porque ele me tirou a vida, né? Só não poderia utilizar se fosse um banish. É, tem algumas, alguns personagens que tem a habilidade banish, de banimento. Porque aí você tira a vida e mesmo que tenha trigger, ela não vai nem pra sua mão. Você não pode fazer nada, né? Você perdeu aquela carta. Mas, como tem trigger, eu posso imediatamente fazer o que tá aqui na caixinha de trigger, que é play this card, jogar essa carta. Ó, obrigado. Agora eu tenho dois blockers. Coisa boa, né? Eu perdi uma vida pra não perder mais vidas. Tá certo. Eu vou anexar aqui mais um dom no Katakuri. Tá. Vou ativar ele pra atacar. Vou olhar aqui uma vidinha daqui. Ok. E agora tá com mais mil ainda, né? Isso. Então, sete. Eu vou atacar o... O capitão, o líder. Muito bem. Então, vou usar meu blocker aqui, o seu Madruga, né? Que tá aqui na fossa. E ele, da fossa, foi pra bala. Mas, protegeu arduamente, seu capitão. Muito bem. É isso aí? Vai fazer mais alguma coisa? Eu passei. Tá. Então, tá bom. Então, vamos preparar aqui o nosso capitão novamente. Preparar aqui nossos dons. Somos um cara com muitos dons. Então, tem aqui, ó. Cinco. A gente compra mais dois. Né? Então, estamos mais poderosos ainda e compramos uma cartinha. Né? E só tem esse tipo de carta no nosso baralho. Mas, tudo bem. Tudo bem. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Eu vou colocar três dons do nosso amigo Soap. Não, não vou fazer isso, não. Tu não tem blocker mesmo? Vou gastar três dons pra baixar a nossa queridíssima Nico Robin. Nico Robin. Nico Robin. E vamos fazer o seguinte. Eu vou gastar dois dons. Tá? Dois dons. Pra usar esse evento aqui. Que o meu líder fica com mais quatro mil de poder durante esse turno. Quatro milão. Mild, né? Bem mild. E aí eu vou usar o meu líder pra atacar o líder do Flávio com nove mil. Nada mais, nada menos. Não vou defender. Vou só aceitar e tomar esse dado. Tomou, ele é ruim. Tomou na fuça só porque matou o fossa. E eu vou passar a vez. Vou deixar esses donzinhos aqui, né? Caso eu precise de mais alguma coisa. Agora vamos jogar. Preparar aqui os meus dons. E aí, o cara tá cheio de dons, hein? Não vai dar uma cara. Beleza. Não estamos tão mal. Então, eu vou gastar aqui sete dons. Pra que tudo isso? Você não disse que era um build? Pra baixar aqui a mamacita. Olha só. E ela tem uma habilidade que é quando eu jogo ela. Que daí tu pode escolher. Ou perder uma carta do topo da tua vida. Ou eu adiciono uma... Eu ganho uma vida. Eu perco uma carta do topo da minha vida. Aí aqui, ó. Não tem intriga. Vem pra minha mão. Não, não vai pra tua mão. Ela vai pros bichos. Ah, pobrezinha! E... Vai outro bloco, cara? É. Incrível. Vou adicionar aqui um donzinho no meu líder. Aham. Vou ativar ele. Vou atacar. Vou olhar aqui a carta do topo da tua vida. Beleza. E vou colocar lá embaixo. Lá no fundo. Lá no fundo. Eu posso colocar ou em cima ou embaixo. Certo. E vou atacar o teu líder com sete mil. Com sete? Olha só. O Soki morreu. Porque ele era blocker também. Morreu. Soki King. O guerreiro que nasceu. Numa ilha pra tirar. Tá bom, parei. E assim é o finalzinho do meu turno. Olha só. Sobrou alguém na minha tripulação. De um turno pro outro. Eu não acredito. Vocês não sabem, mas eu sou o dublador oculto do Soki King. Mentira. Não sou nada. Então, dois dons. Uma cartinha. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Vamos gastar aqui três dons. Três dons. Pra baixar esse cara aqui. Certo? E eu posso botar um don nele. Né? Pra ele ganhar rush. Então, agora ele tem cinco mil e pode atacar nesse momento. Olha só que coisa linda. Ah, Big Mom não tem blocker, né? Não. Então, agora a gente vai fazer a festa. Eu vou botar mais milão na Robin. Vou botar mais milão nesse cara aqui. Então, é seis, seis. Tá? O que mais? Vamos gastar mais dois aqui. Pra botar nove no nosso amigo capitão aqui. Tá? E agora que são elas. Agora que são elas. Vamos lá. Vamos botar mais milão aqui. Só porque sim. Só pra mostrar que o negócio é overpower. Vamos atacar o capitão do Flávio. Esse item quanto? Sete. Sete? Sete mil. O negócio tá perdendo fogo, bicho? Vou defender com oito. Ei! Ele gastou dois counters na mão dele. Dois counters, hein? Muito bem. Então, vamos atacar ali com seis agora. Pó! Isso aí a gente aceita. Muito bem. Vamos atacar com nove agora. Pó! Esse a gente aceita. Olha só. Zerou a vida. Certo? Ou seja, o próximo ataque que o Flávio levar, acabou o jogo. E eu passei, porque eu sou muito mute. Eu podia ter usado esse trigger aqui, ó. Ah, sim. Joga essa carta. Muito bem. E é sua vez. Olha só, destruiu o negócio ali, né? Tenho três vidas. Dificilmente ele consiga me tirar quatro danos nesse turno agora. Então, o negócio tá bem favorável. Mas não vou levar muita fé, porque, né? Esse deckzinho amarelo é traiçoeiro. Mexe com vida. E... Tá com dez dons agora. Primeiramente, eu vou gastar aqui três donzinhos. Uhum. Pra adicionar esse aqui. Ok. Tá. E eu vou usar a ação dele, que eu exausto ele. Ok. E a minha Charlotte Lili, a Big Moon. Neste momento, ela ganha double ataque. Então, ela ataca duas vezes. Que roubada! Duas vezes. Sacanagem, hein? Eu vou colocar aqui, então, um donzinho na minha querida Big Moon. Olha só. Vou botar mais um. Ei! Dezão. Até o celular tá morrendo já. Só pra ter certeza, né? Porque eu sei que ele vai até 9, só os counters dele. Tá bom. E eu vou usar ela pra atacar com double ataque até o líder. Então, vai atacar duas vezes. Uhum. Então, primeira vez aqui. Ó. Vocês estão vendo aí, ó. Muito boa essa carta. Nada acontece. Ele vai atacar de novo, né? Uhum. Tá bom. Vamos pegar aqui, ó. Ó. Muito boa essa carta também. Nada acontece. É isso aí. Perdi duas vidas. Olha só. Viu, ó. Tava duvidando. Tava duvidando. Hum. Cinco. Então, eu vou aqui, ó. Colocar mais. Ó. Três donzinhos aqui na Pudding. Uhum. Pra atacar o líder também. Com cinco. Ok. Então, com cinco, né? Uhum. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou usar um Counter aqui. Virou seis. Não deu dano nenhum. Vou anexar umzinho aqui no meu Katakuri. Ok. E vou atacar o líder com sete. Com sete. Muito bem. Eu vou comprar essa cartinha aqui, porque eu não vou conseguir defender. Certo? Tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, que maravilha. E aí? O que mais você vai fazer? Faltou um. Faltou. Faltou porrada ali, ó. Um poderzinho. Sinto lhe dizer, mas faltou porrada ali, hein? Um poderzinho. Infelizmente, eu passo. Ah, passou. Que judiaria. Então, vem cá, meus muitos dons. Minha baita tripulação. Compro meu último dom. Aqui, ó. Eu tô com dez, tá? Vou deixar tudo bagunçado aqui, mas eu tô com dez. Compro mais uma cartinha aqui. Aqui, ó. Bonita cartinha. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Vamos gastar aqui um dom. Pra botar o... Só pra dizer que ele entrou em campo. Só pra dizer que você tem mais um bloco. Vamos gastar mais um dom. Pra botar a Nami. Tá? Botar a Nami. O que a Nami faz? A Nami é legal porque ela faz o seguinte, ó. Eu posso ativar ela uma vez por turno. Tá? Pra dar um dom pro meu líder. Ou pro meu... Pra um carácter qualquer. Certo? Só que esse dom pode ser, inclusive, um dom gasto. Então, isso é bem bom. Então, vamos botar aqui, ó. Só pra ele ganhar mais poder. Né? Por que não? Por que não? E agora? Agora, meus amigos. Agora a gente vai deixar a Robin com sete. A gente vai deixar aqui esse cara aqui com sete também. Vamos ver. Vamos botar aqui sete também. Eu vou botar aqui, ó. Mais um aqui. Vamos botar mais um aqui. Oito. Oito. Tá? Porque sim. Porque a gente quer. Não é oito, não. Vamos deixar sete. Sete. E esses dois aqui, vamos gastar pra botar mais quatro no nosso líder. Então, é seis. Onze mil. Onze mil. Tu vê, né? Onze mil. Eu poderia pedir pra qualquer um deles fazer as honras. Mas eu vou com o líder mesmo. Confiante que o Flávio não vai conseguir defender o onze mil. Onze mil no seu líder, mano. Não, eu não tenho como defender. É isso aí, ó. Zerou a vida. Tu viu que ele quase virou o jogo? Quase virou o jogo. É, mais ou menos isso daí, né? Um de dano. Faltou só esse cara que conseguiu. Mas aí eu tinha carta pra defender, né? Eu já tinha counter ali. Eu conseguiria defender. Se fosse fraquinho ali, eu conseguia. Então, é mais ou menos isso aí o One Piece, tá? As cartas tem vários efeitos. Algumas tem uma caixinha de texto um pouco maior, que são os efeitos mais elaborados e tal. Mas isso aí é o card game, né? É um jogo super rápido, super fluido e super simples. Pena que, por enquanto, só tem inglês, né? Mas provavelmente isso aí vai mudar daqui a pouquinho também. Certo? Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo aí, né? Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo nesse vídeo. Deixem um comentário o que vocês acharam aí. O que vocês esperam desse card game, né? E te convido também a inscrever-se no canal se não for inscrito. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho